Olá, muito bom dia pra você. É um prazer estar aqui no Opinião mais uma vez. Conciliar mercado de trabalho e maternidade não é uma tarefa fácil. Um levantamento concluiu que 28% das mulheres deixam emprego após a chegada dos filhos. Como tornar essa condição uma realidade sem culpa? Esse é o tema do Opinião Minas de hoje. Conseguir exercer a tripla função de mãe, mulher e dona de casa e ainda adequar a carreira é um grande desafio para as mães. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a pesquisadora, escritora Maria Inês Vasconcelos. Olá, Maria Inês, muito bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença aqui no Opinião Minas e vamos falar dessa desafiadora função desse lugar que a mulher ocupa na sociedade de hoje. Então, pra gente começar, eu gostaria de pedir pro telespectador pra gente, pra nos acompanhar. Nós vamos ver um vídeo que já viralizou há muito tempo, ele não é novo, mas ele ilustra e traz uma reflexão muito interessante sobre um trabalho pro qual nem todo mundo tá qualificado. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Just give me one second, thank you, sorry. Uh-huh. Hey, hi. Two minutes, thank you. Hi, good afternoon, sorry about that. Hey, oi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Uh, uh, okay. That's a lot. For how many, like, for how many hours? A hundred and thirty-five hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, seven days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? Uh, you mean like a break? Yeah. Uh, no, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. So, like, no lunch? You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. Uh, I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in, uh, medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that. With, with a happy disposition. Uh, that's almost cruel. That's almost, uh, a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep, or? Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing, almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's, that's inhumane. That's, that's very insane. The meaningful connections that you make, and the, the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No! What if I told you there's someone that actually currently, uh, holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Moms. Yeah. Moms. That's awesome. Yeah. Aww! And they meet every requirement, don't they? Oh, wow. Oh, my God. Moms are the best! Yeah, there's no pain. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. It's like that. It's like it. This video is placed as the most difficult time in the world, but it's made with one children, with two children, with ten, with fifteen children. With how many children of Elizabeth Jacob III bring. It's like that? It's like that. It's like that. O pessoal da produção separou esse vídeo porque a gente acha ele muito simbólico, né? Porque não é colocado profissionalmente todas as habilidades, tudo que uma mulher tem que conciliar para conseguir fazer o trabalho dela, né? Sem levantar a questão de preconceito dos homens que fazem, porque hoje não é o momento. Hoje é o momento de falar da mãe. Um momento leve, né? Um momento leve, de falar da mãe e da mulher. A gente sabe que tem pais que são mães e tem todo o valor. E pessoas que cuidam e os tutores que também cuidam. Mas vamos dedicar hoje um pouco do Opinião Minas para a gente falar disso. E esse desafio constante, né? Que além de exercer com excelência esse trabalho, ainda tem um mercado que está aí cobrando das mulheres cada vez mais, não é isso? Isso mesmo. Então, o que eu estou observando é que a gente vai conversar a respeito disso, que é um tema lindo. Sim. E a gente pode sair da aridez dessa situação que tem por trás da maternidade. Sim. O que que eu venho notando, né? E acho que pode ser o tema do que a gente vai conversar. Eu acompanho e monitoro, através de contatos diários, quase 250 mães por mês, sabe? Eu estou fazendo um estudo sobre a compatibilização da maternidade, a carreira e aprendendo com elas como é que se faz isso, né? E cada vez mais eu vejo que dá certo. É preciso que a gente faça escolhas diárias, né? Essa coisa de fazer a escolha diária é aquilo que a gente conversou antes. Vamos contar nos bastidores, era que a gente estava... O desafio que já foi para chegar aqui... Hoje, para você e para mim. Para não poder ir à festa do Dia das Mães ou para assistir uma música e não assistir à última, né? Exatamente. Acontece com todas nós, né? Que somos mães e é aquele desafio que você se cobra e aí passa várias coisas pela cabeça, né? Tipo, aí não vou fazer bem nenhuma coisa nem a outra, meu filho vai ficar aí, mas e o meu trabalho que é importante? E aí, como que... Por onde passa isso? Tem uma frase muito bonitinha que a gente diz assim, quando nasce uma criança, nasce a mãe e nasce a culpa. É um sentimento que nos consome, né? É que nos acompanha. Lidar com a culpa é uma coisa muito importante, porque nós somos divididas, arrebentadas ao meio. Por exemplo, qual é a mãe que vai trabalhar de manhã, vê o filho com febre, gripadinho, quase 40 graus de febre, liga no trabalho e fala, eu posso faltar hoje? Não vai poder, porque não existe esse tipo de compreensão e de flexibilização ainda, né? E isso é prevista, essa folga, né? A não ser por doença da própria pessoa. E aí a gente parte para aquela de ter que fazer um arranjo, né? Então, o que eu venho observando e até às vezes ensinando ou aplicando na minha vida, é que a gente precisa realmente ter uma estrutura e uma agenda diária e uma retaguarda muito organizada para a gente conseguir compatibilizar, né? E eu observo o seguinte, que acaba que dá certo. Que a gente é multifuncional, multifuncetada, treinada para funcionar, quase que na guerra, dá conta do recado. É quase que uma, eu não falo guerra não, mas eu falo que é uma gincana diária, não é? Uma gincana é ótimo, é isso mesmo. É uma gincana diária, mas, por exemplo, e essa culpa que você levantou, a gente convive, né? A mãe convive com essa culpa. Como minimizar isso para também não ter aquele sofrimento, né? Para ter aquela vida além dos filhos, não, eu vou até onde eu consigo, para não se cobrar também ser uma super mulher. É, eu acho que ela parte da premissa de que hoje nós temos três papéis mesmos e três direitos. O direito à maternidade, o direito a ser dona de casa, mas o direito também da gente ser a gente mesma. Porque eu vejo, às vezes, como é frustrante você não conseguir desempenhar suas atividades funcionais ou abdicar de uma carreira, quando você tem muito potencial, ou até retardar a paternidade, em reingresso ou ingresso na carreira, em razão da maternidade. O que a gente vai fazer para diminuir a culpa, por exemplo, eu apliquei isso na minha vida, é uma coisa bonitinha, eu observei, quando a gente salta, eles saltam com a gente. Vamos lá, vamos dar os exemplos. Vamos lá, é até emocionante falar disso. Por exemplo, os filhos, eles também fazem escolhas diárias. Eles valorizam essa situação, essa dedicação, esse algo mais. E acabam se envolvendo nesse projeto, junto com a gente, viabilizando e tudo. Eu tenho um menino de sete anos, o Bernardo, e muitas vezes ele diz para mim, Mãe, hoje você vai chegar da reunião às duas ou às três? Eu falei, B, eu não sei que horas, pode ser... Aí ele liga e fala assim, Mãe, hoje eu sei que é aquele dia que você fala que vai chegar às duas ou às três, mas é três e meia. Então, eu já estou te esperando às três e meia. Ele mesmo já me dá o conforto psicológico de uma procrastinação na agenda rígida. Então, assim... Posso contar também? Porque eu também tenho um filho de sete anos e hoje o programa, vocês estão vendo que vai virar um bate-papo de mães aqui, né? E se você se identifica com isso ou tem alguma dificuldade, já está aberta a participação para você. Liga no nosso WhatsApp e manda porque a gente vai querer dividir essas questões que sempre têm que ser colocadas, porque isso existe desde que apareceu a primeira mãe, ela tem que se dividir aí nas multitarefas. Mas voltando ao filho, você tem um filho de sete anos que é o Bernardo, eu tenho um de sete anos que é o Felipe. E ele... Hoje era o dia de homenagem das mães na escola e aí estava marcado sete e quarenta, o colégio é muito pontual. Eu falei, bom, eu posso... E eu perguntei, quanto tempo? Até às oito horas. Falei, beleza, eu tenho vinte minutos, aí eu saio de lá às oito em ponto, chego aqui oito e quinze, me preparo e entro no programa cronometrado, né? Cronometrado. Porque a nossa vida é cronometrada. Se você perguntar para uma mãe que trabalha, se ela está fazendo hora extra, com certeza ela precisa fazer hora extra, porque ela só faz hora extra quando é absolutamente necessário. Só. Não é? E aí ele me deu esse feedback, falei, filho, eu não posso ouvir a última música, porque a mamãe tem que trabalhar. Aí ele disse, não mamãe, tudo bem, essa é uma daquelas sextas-feiras que você vai poder me buscar? Eu falei, não sei. Falei, ah, então não vou esperar muito, não. Falei, não, mas eu fiquei com o coração... Aí apertou o coração. E aí eu vou dar um jeito de, na hora do almoço, sair, pegá-lo e depois voltar. Mas é esse tipo de coisa que acontece. O que você vê é que ele realmente colaborou com você, mas nós saímos com o coração apertado. Nós somos as rainhas do coração apertado. O que eu acho que a gente pode trabalhar para atenuar essa culpa? É justamente essa questão da gente negociar com eles, da gente fazer arranjos. E a qualidade do tempo que a gente passa com eles, né? Eu tenho visto hoje que o telefone toma a vida da gente. Então, eu, por exemplo, quando eu chego em casa, os períodos que eu estou ali concentrada, o telefone vai estar do lado. Vou aumentar a qualidade do tempo que eu tenho junto, fazendo coisas muito mais interessantes do que eu fazia. E, sobretudo, vou tentar envolvê-los no meu trabalho de alguma forma. O Bernardo sabe que eu estou aqui hoje. Eu falei que ia falar para todas as mamães ou que ia conversar com uma mamãe. Aí ele falou assim, olha, mamãe, isso mesmo. Vá sim e assista, então, a última música depois, porque também vai passar na televisão. Então, você vê que hoje eles também já estão. E as crianças têm orgulho da mãe. É a coisa mais bonitinha. Outro dia ele chegou para mim e falou assim, Mãe, eu tenho um colega que a mãe não trabalha fora, mas também não busca. Eu vou ter isso. Está vendo, eles às vezes lidam melhor com algumas questões e a gente pode partir daí. Hoje a gente não pode se dar o luxo e não trabalhar, né? Porque aquele clichê de que a mulher ficava em casa e o homem trabalhava, acabou. Hoje a gente é provedora igual da casa, né? A gente precisa trabalhar. Então, acho que a questão passa por aí também. Vamos continuar conversando, mas a gente vai para um pequeno intervalo. Opinião Minas volta já. Aproveite para participar. Liga para a gente. Um abraço. Liga para a gente. Liga para a gente. Estamos de volta com a Opinião Minas de hoje, discutindo como conciliar maternidade e carreira com a palestrante e escritora Maria Inês Vasconcelos. Pois é, Marinesa, aqui no intervalo o papo continua e a gente estava falando exatamente desse desafio, né? De não... Desses três lugares que a mulher ocupa. A mãe, a dona de casa e a profissional. Em casa, como conciliar também... Como tentar, desde que eles são pequenos e depois já adolescentes, colaborar nas tarefas para a mãe não ser aquela também provedora no sentido doméstico da casa? Como estabelecer essas estratégias? Olha, eu tentei praticar esses alinhamentos e essas costuras diárias, né? O que eu tenho feito com meus filhos é tentar envolvê-los cada vez mais nesse jeito de ser que é a mãe deles, né? Os filhos se adaptam às mães? Adapto, eles são plásticos, eles se adaptam. Aquilo que eu voltei a falar, os filhos também fazem escolhas diárias. Eles adoram a mãe que trabalha fora, reconhecem o significado disso. Eu noto que os meus filhos têm enorme alegria quando me veem envolvidos num projeto bacana, por exemplo, qualquer coisa que eles associem à vidinha deles, né? Agora, a questão da gente ter uma vida organizada, ela é indispensável, porque senão não tem jeito, né? Então, eu acho que os pilares são mesmo a gente ter boas parcerias, fazer escolhas diárias, ter alinhamentos, quem pode ter um parceiro ou tem um parceiro que ajude, né? Eu sou divorciada, então na minha casa o papel ainda é dobrado. E aí a gente vai junto, né? E uma rede? Você falou estabelecer uma rede de apoio, né? Porque muitas vezes essa rede, as famílias estão menores em termos de número de membros. Eu digo que a gente tem que ter um quadro de acionamentos. Tem o primeiro backup, o segundo backup, o terceiro backup e o quarto backup, que seria a vizinha, né? Eu, por exemplo, eu tenho duas moças que trabalham comigo há muitos anos, que são mães, são separadas também, extremamente parceiras nessa atividade. Quando elas não estão, eu tenho que contar com a minha mãe, que é uma super mãe, criou quatro, me ajuda muito. Depois dessa escala eu tenho a minha secretária e depois eu tenho um outro time que pode ajudar. Se a gente se propõe a fazer essa coisa, a gente tem que fazer estruturado, né? Agora, existe um problema numa outra classe econômica social, que a pessoa não pode se dar o luxo de ter duas pessoas ajudando uma secretária. Mas aí também é hora de aprender. Eu vejo muito, a mãe da minha babá, ela criou 11 filhos e ela é esse backup até hoje. Elas nunca matam trabalho e ela está sempre lá para cuidar das crianças. Eu acho que é assim, que mãe que não vai ajudar outra mãe? Como não ter a solidariedade? Como não ter solidária? E a gente passa por isso o tempo inteiro, né? Isso. Isso é muito bom. Muitas mulheres, quando se tornam mães, acabam deixando o mercado de trabalho. Os filhos se tornam a prioridade. Nós vamos mostrar dois exemplos agora de mães que aproveitaram o desafio da maternidade para também se reinventar profissionalmente. Nos mínimos detalhes, ela faz o enquadramento, ajusta o foco e cuida da luz. Publicitária por formação, sabe bem a importância de um set bem produzido. Só que o estúdio não é para gravar um comercial de TV. Débora está montando o vídeo de sua nova paixão, a gastronomia. Essa mudança de rumo na carreira surgiu com a maternidade. Há 12 anos, ela adotou um casal de irmãos que chegaram no Nogular com problemas de nutrição. Preocupada com a alimentação deles, a publicitária passou a estudar alimentos e receitas saudáveis. E isso acabou virando um negócio. Hoje, ela tem um blog e um canal no YouTube com mais de 40 mil inscritos, além de ministrar cursos e palestras sobre alimentação saudável. Quando eu vi os benefícios dessa alimentação na saúde dos meus filhos, eu fiquei impressionada. E a partir daí, eu comecei a pensar que isso poderia beneficiar outras famílias também, outras pessoas. Então, foi aí que eu comecei a pensar nesse projeto. A mudança deu certo para a vida dela e para a dos filhos. O rapaz, que na infância sofreu de hiperatividade, nem precisa mais tomar os medicamentos. Olha só como eles esbanjam saúde. Eu achei muito hiperativo e com déficit de suspensão. Quando a gente foi no médico, o médico receitou algumas coisas para mudar na alimentação, como diminuir a carne, como diminuir a cafeína, parar com açúcar. E com isso, com o tempo, eu fui melhorando. E a gente hoje está aqui realizando nosso sonho de ser médico. Estamos estudando para isso. E isso graças a você, eu tenho certeza. É o pai também, mas muito obrigada por ter feito tudo isso por nós. E você é uma mãe maravilhosa. Aproveite o seu dia. Beijo. Outra mulher que teve a vida profissional transformada com a maternidade foi Geralda. Ela se formou em direito e estava estudando com afinco para ser delegada federal. Só que veio a gravidez, que ela nem acreditava ser possível por causa da endometriose. O concurso teve que ficar de lado. E ela começou a vender roupas em casa para ter renda e conseguir cuidar do filho. Pouco mais de um ano depois, já tinha a própria boutique e se especializou em consultoria de imagem para mulheres que acabaram de dar à luz. Se eu não tivesse tido meu filho, eu estaria na área jurídica ainda. Não sendo, como eu estudava para delegado, uma delegada ou então uma advogada. Então, hoje eu sou muito mais feliz que hoje eu redescobri uma nova profissão. Nunca me imaginei consultora, mexendo com moda, sempre foi da área do direito mesmo. Então, assim, para mim foi um presente em todos os sentidos. Porque hoje eu sou extremamente feliz, me descobri como mulher, como empresária. Vi que eu posso empreender, nunca me imaginei empreendedora. Hoje, Geralda se dedica à empresa sem deixar de cuidar do Luiz Arthur, de 5 anos. Direito, agora, só na carteira do AB. Tanto para Geralda quanto para Débora, a maternidade não significou uma ruptura. Pelo contrário, para elas, ser mãe foi o pontapé inicial para bons negócios. A mulher, ela fica muito forte, né? A gente fica, às vezes, com medo, com receio de ir. Mas tem que ir mesmo. A maternidade dá essa força para a gente. Porque toda vez que você tem medo, você pensa, pô, meu, eu tenho um filho. Eu preciso sustentar aquela criança, eu preciso dar uma educação, eu preciso dar um exemplo para ela. E a maternidade, ela te dá mais sabedoria, mais maturidade. Todos os seus projetos, a partir dali, vão ser muito mais valorizados. Você aprende a ser mais eficiente no tempo, porque você tem que fazer tudo rápido, né? Então, a maternidade, ela só traz benefícios para a mulher. Pois é, Marinesi, a gente sabe que isso é uma realidade, né? Apesar de ser emocionante, a gente, essa realidade, muitas vezes, ela é dura. Porque a mulher sai muito mais do mercado de trabalho do que o homem, não é verdade? É, tem estatísticas que dizem que a mulher sai, em relação ao homem, 45% a mais. E que após... Por causa da maternidade. Por causa da maternidade. E após o retorno da licença maternidade, a taxa demissional, dois anos após a gravidez, ela quadruplica em relação ao homem. Seja pedido de demissão, seja rescisão por iniciativa do empregador. Ou seja, ainda há um tabu e um preconceito muito grande, né? Muita coisa para a gente vencer e se superar aí nesse aspecto. Que a mulher, ela não vai estar disponível para a empresa, né? E vem muito daí também essa necessidade da gente ter que se reinventar e ter que traçar essas estratégias todas. É, é uma coisa muito implícita, meio velada dentro da empresa, mas existe quase que um controle biológico do nascimento, da taxa de crescimento, né? Da maternidade. Os empregadores realmente ainda têm um tabu, né? E é mais difícil também para aquela mulher que não tem uma renda média ou alta, para a mulher de baixa renda, que muitas vezes tem que deixar o filho numa creche para ir cuidar do filho de outra pessoa, ou para ir trabalhar numa casa de família. Por quê? Porque isso ainda emprega muitas mulheres que não puderam ter uma qualificação, né? Isso é lindo e até emocionante, mas é a verdade. A gente cuida do filho da outra, né? Muitas mulheres cuidam do filho da outra para que a outra possa trabalhar e remunerar aquela para que ela possa, inclusive, sobreviver. São as alianças, né? Que uma mãe e outra fazem diariamente para justamente viabilizar esse projeto. Mas você acha que, assim, né? Embora não seja com elas que você trate diretamente, você acha que é possível que essa mãe, que teve que ser empregada doméstica ou babá, consiga fazer um curso para depois se qualificar numa profissão melhor? Você acha que isso... Se ela estabelecer as redes dela, né? Que muitas vezes é a avó que cuida daquele bebê para ela sair. É, eu acho totalmente possível. Acho que é uma fase de criatividade, de nascimento de novas funções, em que a maternidade, ela acaba realmente se tornando o pé inicial, um pé forte de um projeto diferente. Vejo em todas as classes sociais mães que se, abre aspas, fazem mudanças radicais na vida para exercer um trabalho novo, ou às vezes muito mais rentável. Ou seja, a maternidade gatilha a criatividade e a criatividade gatilha oportunidades, né? Hoje a gente tem o home office, a possibilidade infinita de você fazer coisas a partir do telefone dentro da sua casa. O telefone é um grande aliado, né? Várias gerentes de banco digitais que não saem de casas. Antes trabalhavam no banco, tinham que estar lá oito horas por dia ou até dez para bater as metas. Hoje é um trabalho dentro de casa. Vários tipos de atividade de assessoramento são realizadas dentro de casa. Muita gente mexendo no segmento festa, decoração, trabalho em casa. E existe uma função de assessoria, a mãe que não pode trabalhar em casa, né? São aquelas mães, por exemplo, que já vão na casa de outras mães para ajudar. Conferir para a casa, verificar se a agenda está em ordem, cuidar dos... Não existe hoje essa profissão que a pessoa vai na casa, reage aí, está a casa da gente toda. Tem só na organizer. Organizer e tudo. Então você vê que há outras opções no mercado de trabalho... Que as próprias mães identificam. Que são compatíveis. E como nós valorizamos esse tipo de trabalho e contratamos e demandamos esse tipo de trabalho, se pudermos, né? Porque fica muito aquela ideia também da super mãe. Essa ideia também tem que cair por terra, né? Essa ideia é um clichê, né? Pesado de nós carregarmos e difícil de suportarmos. Mas a gente ainda está muito presa nisso. Muito. Tem que dar conta. Muito, muito. Nós somos os seres mais exigentes do mundo, né? Exigidos e exigentes. Exigidos e exigentes. Nós demandamos e somos demandadas. E aí nós temos que ter muito jogo de cintura para poder conduzir isso, né? Sim. E poder sair disso com um ganho final maravilhoso. Muito bem. Vamos para um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco hoje conversando sobre os desafios da maternidade no mundo moderno. A gente volta daqui a pouco hoje conversando sobre os desafios da maternidade no mundo moderno. Estamos de volta já para o último bloco da Opinião Minas. Eu queria agradecer a produção do programa Amanda, Lorena, porque as crianças que vocês estão vendo nas passagens de bloco são os meus filhos, são a Sofia, de 12, e o Felipe, de 7. Eu estou aqui me segurando, porque embora o programa seja técnico, a gente falar de mãe e falar de filho é o que toca o profundo. É muita ternura, muito afeta. Muito amor envolvido para a gente falar a hashtag da moda. Então, Marinês, você está escrevendo um livro, e você fez uma pesquisa com mais de 200 mulheres. Eu queria que você levantasse alguns dados dessa pesquisa para a gente que você detectou. Eu estou trabalhando com o fenômeno medo no trabalho, e dentro desse contexto eu tive contato com 250 mães para concluir de que modo elas são afetadas pelo medo no trabalho. Qual que é o principal medo? Medo de ser mandado embora. Hoje nós somos provedoras, como eu disse, a gente precisa contribuir para as despesas da casa, ou às vezes assumi-las sozinhas, e a mulher não... Em várias faixas sociais? Em todas. Todas. Hoje é um privilégio, ou uma desgraça, para mim seria uma desgraça, porque eu gosto de trabalhar fora, mas todo mundo hoje tem que trabalhar e tem que levar o dinheiro para casa. Agora, o que é interessante? Há um novo olhar sobre a maternidade. Aquilo que antes já foi preconceito, aquilo que antes foi intolerância, hoje vem se tornando oportunidade. Alguns empresários, eles já perceberam que a mulher mãe é muito responsável. A taxa de assiduidade da mulher que é mãe, a gente poderia imaginar que fosse o contrário, mas ela é elevadíssima. A mãe mata menos o trabalho do que aquela que não é mãe. Aquela que é mãe tem mais seriedade no cumprimento dos deveres e no retorno das metas, resultados superiores do que aquela que não é mãe, nas mesmas condições. Então há também, eu falo o que chama, uma corrente de inclusão pela maternidade. Há grandes gestoras ocupando funções relevantíssimas dentro de empresas, e há empresas que já buscam para postos muito estratégicos a mãe, porque a mãe é sinônimo de confiança. E desenvolve habilidades que muitas vezes as empresas não têm essa atenção difusa, conseguir olhar várias coisas. A memória que é exigida demais, não é, Marinês? E a criatividade, né? Teve um estudo de Princeton, uma coisa muito bacana, a respeito da criatividade da mulher após a maternidade. Acho que a gente fica tão treinada a fazer esses arranjos diários, que a gente vai levar para o trabalho essa coisa diferenciada, de arrumar uma alternativa para tudo. Porque nós temos alternativa para tudo, né? Temos, temos, tentamos ter, né? E aqui chegou um comentário, vamos ver o comentário, acabou de chegar aqui pelo WhatsApp da Opinião. A entrevistada falou da rede de apoio, às vezes ajudante, secretária, ela achou que é fora da realidade de muitas mães que ela conhece. Realmente isso é uma minoria, né? A maioria não tem esse apoio dessas outras mulheres. Como é que seria? Quando eu mencionei esse apoio, esse apoio existe na minha vida, e é claro que não existe em 98%. O que que eu acho? Mas acaba que existe, da forma que ela perguntou, existe realmente uma retaguarda para qualquer um. Eu não conheço e entrevistei em todos os meios sociais quem não tem retaguarda. Às vezes a retaguarda é o pai, às vezes a retaguarda é a vizinha, às vezes a retaguarda é a mãe. E hoje a gente vê que em todas as classes sociais, inclusive nas mais inferiores, existem mães que olham o filho das outras para trabalhar, e já é uma função reconhecida. Na rua da minha babá, existe uma mulher que se chama Laura, que olha o filho de sete. e todas saem, deixam lá. Ela cuida muito bem, ela dá remédio, ela busca na creche, ela leva na creche. Olha os horários. Então já existe em qualquer lugar uma alternativa e um plano organizado. Ou seja, a mulher, muito se falou dessa volta do feminino, do empoderamento feminino, e da sororidade que existe entre as mulheres. E pela própria necessidade, mas uma mulher que enxerga na outra, olha, eu tenho a mesma dificuldade que ela, eu posso fazer isso, você faz aquilo, a carona, hoje você leva os dois, amanhã eu levo os dois, esse tipo de apoio. Essas culturas da teia de solidariedade materna. Eu não conheço mãe que recuse uma outra mãe, ou que não tenha boa vontade com a outra mãe, justamente porque a gente sabe o grau de envolvimento, é a hashtag, muito amor envolvido, então o hashtag muito ajuda e colaboração envolvida. Existe. Cada um vai descobrir aquele modelo que vai funcionar mais para o seu próprio caso. Sim. Aquilo que é palpável com o que ela pode contar. Muito bem. E a gente ainda tem um tempinho, mas para a gente terminar, se fosse para mensurar esses três lugares que a gente falou no início do programa, a mãe, a dona de casa e a profissional. Como o mundo está hoje, isso é cada vez mais interligado. As mulheres, como você disse, estão trabalhando em casa. Ou seja, já é trabalho com casa. Ela consegue ser mãe e exercer uma atividade profissional. Então, a mulher não precisa se dividir e ser uma coisa só. Não é isso? Para ela poder, enfim, ter uma vida plena. Não, ela não precisa se rasgar, partir ao meio. É possível que ela ocupe essa triple função de forma harmonizada, de uma forma mais suave. Houve um avanço nesse modo de enxergar a maternidade, justamente isso. Hoje, eu acho que existem mais facilitadores do que há 20 anos atrás. Não estamos tão engessadas mais. Então, agora, eu gosto de deixar para o final que o nosso convidado aqui no Opinião dê as suas opiniões, a sua referência, mas que você conte um pouquinho da sua história. Como que isso começou? Isso começou com a maternidade. Eu sou mãe... Você é mãe de dois. Eu sou mãe de dois, de uma moça de 17 anos e de um menino de 7. E eu trabalho desde os 17 anos. E como é que foi isso na minha vida? Foi justamente a partir dessas escolhas diárias e justamente dessa preparação que eu tenho para exercer a maternidade. Se me perguntar... Foi diferente a de 17 e depois o de 7? Você já notou? Notei. A minha maturidade me ajudou a encarar a maternidade do de 7 de uma forma mais suave. Eu era muito mais exigente comigo mesmo quando eu fui mãe de Laura. E nessa época, eu dava aula na faculdade à noite. Eu tinha três empregos. E eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso tudo? E ao mesmo tempo, eu saía de um emprego, pulava para casa, buscava a Laura. Aí um dia eu cheguei e falei assim, não, eu posso dar conta disso tudo de uma maneira mais suave. Menos desgastante. Menos desgastante. E aí eu fui fazendo os meus ajustes, os meus ajeitamentos e nunca tive problema com isso. E a Laura também recebeu bem? A Laura recebeu super bem. A Laura tem orgulho da mãe que tem. Me escreve coisas muito bonitas. É uma aluna super aplicada. Eu nunca tive que olhar muito para a casa dela. Ela sempre estudou no Bernolini e vai fazer medicina. E o Bernardo é um menino também muito maduro, muito independente e que adora. E com ele também, você já falou que ele faz... Ele é envolvido no trabalho. Mamãe, fica tranquila. Ele sabe assim, mamãe, hoje você vai falar e você vai falar em cima do livro tal. Ele sabe todas as capas dos livros que eu tenho. A coisa mais engraçadinha. Ele já sabe o que eu preciso e tudo. Enfim, eu fui fazendo ajustes, eu mudei, eu fiz algumas opções. Eu seifei algumas rotinas que não eram mais propícias para exercer a maternidade do segundo, que é uma maternidade tardia, por exemplo. Eu não gosto de viajar. Ah, então tá. Vamos falar um pouco disso. A gente, no Minas em Rede, que passou anterior, a gente falou das mulheres que têm filho próximo dos 40, por exemplo. Eu tive o Felipe próximo também. E aí eu fui adequando ao meu estilo de mãe do Bernardo. É uma forma mais suave e mais dedicada. Aí você fez escolhas, como você disse. Você viajava muito e deixou um pouco as viagens. Isso. Eu optei por chegar muito cedo ao escritório e sair mais cedo. E as terças e quintas à tarde são engessadas para ele. É o nosso dia, é o dia do nosso encontro. Nós temos as nossas coisas que fazemos juntos. É o dia que nós vamos repassar a semana toda. E não são só as obrigações que é importante também. Porque às vezes o tempo que a gente tem livre com os filhos é para o parar casa, é para saber como é que está na escola. Mas também tem que ter o tempo do... O tempo do brincar. O tempo do brincar, o tempo de você sentar num tapete e montar um joguinho, o tempo de fazer uma pesquisa junto, de colorir. E é esse espaço, essa agenda aí que eu criei para terça e quinta de tarde. Então, de terça e quinta de tarde, de duas a cinco horas, eu estou envolvida com isso. Mas muita gente não pode, né? Existe o cartão de ponto. Existe. E a jornada regular. Mas também existe dentro da jornada regular uma forma alternativa para isso. Ela vai ocorrer no sábado e domingo. Então, essa mãe, em algum momento, vai ter esse espaço. Muito obrigada, Marinês, pela sua presença, pelo nosso bate-papo. O Opinião Minas fica por aqui. Um ótimo dia para você. Para você que é mãe ou para você que tem a sua mãe, passe um fim de semana com ela. Curta, viva, esteja presente. Esquece a selfie. Estava tão bom que não deu nem tempo de tirar a foto. Vamos combinar? Um grande beijo para todos. Feliz Dia das Mães. E até a segunda-feira. E até a segunda-feira. E até a segunda-feira. E até a segunda-feira.